Oi galera, tudo bem com vocês? Tô mostrando aqui meu odômetro, já com 9km Bom, depois meio quebrado de voltar do roupeário Meu nome é Roberto Stark Motorista de aplicativo aqui em Bauru há 5 meses Com quase 3 mil corridas já feitas Graças a Deus, 1.800 pela Uber Mais umas 1.000 quase pela 9.9 ali Fora as particulares aí Então estamos começando aí Mais um vídeo Olha o horário, 5.41 Deu ruim, era pra ter começado muito mais cedo Acabei de ligar os aplicativos aqui, 9.9 Dá uma treinada tudo, 0.0 Vocês veem que não... Só que tá tudo zerado E vamos ver como que a gente faz segunda agora Quase 6 horas da tarde Não sei se eu vou ter muito tempo de reação aí, gente Mas vamos ver o que a gente faz Vou tentar bater os 250 ou 200 Vamos ver Pra mim a meta hoje vai ser agora Porque eu comecei agora, né Vamos ver final de mês Quinta... Perdão, segunda-feira, final de mês Então não tem muita estimativa de ser... É... Vamos ver o que a gente consegue fazer Mas sempre fé em Deus aí E tudo mais aí Vamos ver Se Deus abençoa esse dia Nossa, que a gente consegue Fazer um bom faturamento aí Bom, vou começar aqui os aplicativos Vou colocar meu celular ali E vambora Porque não tem muito tempo não Vou dar uma batidinha de lata aqui Porque eu tô... Fui buscar uma carteira minha Que eu esqueci da lá Com a minha filha ali Com a minha... A bolsa ali dela Que era os meus trocos Tudo tava ali Os cartões e tudo mais Agora eu vou voltar Vou começar agora E deu um probleminha também no carro, né É isso aí, gente Eu vou... Agora eu tô na câmera na frente Vai, trocou a primeira aqui, ó Tocou a primeira Uber Então, 1,70 Ah, eu vou pegar esse daqui Porque... Realmente é a primeira Tocou uma da Uber aqui Tô começando agora, cara Vocês viram lá o horário E é isso aí, gente Bora Bora começar mais uma segunda aí Final de mês Brabo Mas vamos ver o que que dá, né Tá de ressaca do roupeado Minhas pernas tudo trincando aqui de unha E partiu Deixa eu pegar a passageira aqui E já volto Aqui é agora Que acontece muito na Uber A pessoa colocar a localização errada Às vezes nem na maldade, entendeu, gente Não tô falando que é na maldade Mas, ó Aí Eu tô na localização Entendeu, gente? E... O que acontece? A pessoa, ao invés de Relocalizar ali Não é que eu não relocalizo Às vezes nem mensagem manda Entendeu? Ficou complicado, né, gente? E... Geralmente eu mando pela mensagem Tentar relocalizar Mas, ó Direto às vezes acontece isso Aí a gente espera Pra dar o cancelamento Então espera pra pessoa Ou relocalizar, né? Tem pessoa que não coloca Que a gente não vai ganhar Pra deslocar mais até ali, entendeu? E o erro foi dela Ou da Uber Não sei, né? Daí não dá pra você Precisar Uma situação dessa, né? Mas, resumindo Vindo aqui pra frente Acontece Acontece muito Muito Isso aí, cara Acontece muito A pessoa colocar E aí você Esperar a pessoa Entrar em contato E nada Ou então A pessoa tá Esperar Pelo menos ela Fala assim Onde você tá, né? E você tá na localização Entendeu? Você tá na localização Esperando ela Aguardando ela Aí você vai esperar Os três minutos lá Os dois e pouco Três minutos E... E vai cancelar, mano Porque não tem o que fazer Ou se a pessoa Entra em contato E fala assim Por favor, por gentileza Relocalize Mexa no seu destino Lá certinho Você vai vir Você vai vir Já estou aqui Cheguei Cancelei Né? E... E vou pra próxima corrida, cara Não tem o que fazer, cara Você não tem o que fazer É... Mandei Cheguei Aí A pessoa não fala nada Não tem a ser A esquerda Envolva Matinho O boleto Só parece que colocou Você vai vir E fala Cheguei Estou na localização Não É complicado Aí não dá pra você Colocar assim Ah, é culpa do passageiro Ou é culpa Da Uber Uber também Mas o passageiro Também tem que ficar Mas eu tenho Todos os APP Entendeu? Tipo O endereço Não está batendo Pô, tem o bonequinho dele E tem E tem O endereço O motorista Mostra onde o motorista está Então assim Hoje dá pra ele ver Que o motorista não está no local Vai lá Meu Porque o endereço é errado Entendeu? O endereço está dando Duas quadras pra baixo Dez quadras Uma quadra Sei lá Deixa eu voltar aqui Vou voltar pro trabalho aqui Porque Bom, voltei galera Nossa, agora eu tenho Que contar pra vocês Eu peguei uma Pela 99, né Acabei pegando uma Pela Uber E Nossa, eu fui parar Quase no fim de Bauru Lá Pra trás do Dutra Lá Vem numa quebrada E aí Umas postas Gente boa Tudo mais É E aí Eu peguei Cara Nossa Liguei a 99 Já tocou uma 99 Já Indo pra Falcão Da Falcão Já Uma boa corrida Aí da Falcão Já Terminando Peguei uma da Uber Que já me deixou aqui Pra perto do Da USP Aqui Da Aqui do Sagrado Coração Fui parar agora mesmo Comecei aquela hora Sete horas lá É Sete horas não, né Quase seis horas, né Vinte Quinze Pra Né Tá lá o horário Marcado, né Certinho Mais ou menos Quase Seis horas Dezoito Mas consegui Querendo ou não É Fazendo aqui Agora são Agora são Oito horas Aí Vinte e dois Vamos ver agora aqui Aqui ó Sessenta e quatro Na Uber E na nove Nove reais Nove reais Aqui ó Então no total aí Se for ver Setenta e Três contas Sei lá Quase Em Duas horinhas E pouco Trabalhadas Vou ligar agora Vou ligar agora Nove Nove Que a Uber Que parou de tocar Lembrando que a gente Tá em final de mês Né Gente Tamo em final de mês Aí Então por isso É Não é fácil Agora comecei a fazer Mais nove Nove E Tá tocando mais Já fiz Trinta e três Aqui na nove Nove Agora aqui Nossa Né Ultima passageira Aqui Complicado Viu que ela Tava brava Mas eu entendo Assim sabe Ela brava Assim Com a nove Nove E tal Esses cortes Que dá Assim Cara Nossa Sabe Os aplicativos Eles fazem Um Zig Zag Tipo assim Os GPS Do aplicativo São horríveis Né Cara E eu entendo Cara Eu entendo Assim sabe Mas aí Quando eu falei Que eu tava Gravando É que eu não tava Gravando Mas Poderia Tá gravando Era só Clicar aqui Também Mas E Entendi Que também Ela tava Mais estressada Mas ela começou A xingar Aqui A Uber Né Essa app Acabou de sair Do bagulho De terapia E tá xingando Pô Tô muito estressado E tipo assim Mas entendo Assim Toda No estresse Cara Porque também A gente passa Às vezes Também Né Meu Isso Assim Com o Aplicativo Como motorista Também Né Mano E Eu acho Que É muito complicado Dizer Cara O GPS Não ajuda Nada Mesmo Cara Mas eu falo Cara Duro que pela 99 Quando você Começa a desviar Muito Eu falei Se quiser Que a gente Vai pelo caminho Ali também A gente vai Só que aí Deixa eu Não pode Por aí Mental Mas eu falo Eu falo Assim Gente Quando A 99 Desviou Um pouquinho Já dá Um valor Alterado X Então O consumo É passageiro Avisar Tô filmando Seis aí Seis que tá pedindo Pra mim Ir por tal Caminho E não E não adianta Reclamar Vai reclamar O aplicativo Tá cagando Entendeu Então É duro É duro É duro Complicado Só que Eu falo Que salva O que salva Eu Que eu falo Tem como Tem o celular Coisando Aqui Eu falo Que tô Filmando Aqui E ajuda Demais Aí a pessoa Ficou Um pouco Mais de boa Ali E tal Mas também Não vejo Que é uma pessoa Que tá Errada Eu acho Que Numa parte Ali Eu acho Que O aplicativo Ele não Ajuda Mesmo A gente Manda Pro meio Ali Do negócio Às vezes Dá pra você Fazer Uma rota Mais rápida E ele Fica Mandei Pães Quebradinhas Acontece Muito Isso Mas Fazer O que É o que eu falo Geralmente Eu passei pra ela Ficou assim Seguinte Se eu sair fora A 99 Altera valor A Uberna Tem uma tolerância De você conseguir Fazer rotas ali E não alterar esse valor Agora a 99 Não tem A 99 Infelizmente Ela se alterou Umas rotinhas ali Seja mínima Que for Um quarteirão Já dá Valor diferenciado Por isso que Assim Tá aí Vocês faz Por livre Ponto a levantar Tem que ligar A câmera E falar Eu autorizo Porque aí Se a pessoa Reclamar Depois lá A gente tem como Recorrer Isso daí Bom 64 aqui na Uber E na 99 Fiz mais 99 Agora 83 Tô tocando Tô tocando Certo Vai corrigir 0,86 Centavos Tchau 99 Tem que ver O que vale a pena pegar Entendeu Tem coisa que vale Tem coisa que não vale Por isso que eu tô aqui No comecinho da Falcão Aqui Quase Bem centralizado De novo A minha corrida Horrível 86 Por km Tá bom A Uber aqui Pro lado Do Estorio Aqui Do lado Da aeródroma Aqui O pessoal do kart Tá saindo Aqui Nossa Estourou uma dinâmica Pros lados de casa Porque eu falei Pô cara Tô meio longe Desse lugar Não vou Bater lata Mano Não tem ali Entendeu Que eu posso mostrar Pra vocês Aqui no mapa Onde eu tô E onde tá As dinâmicas A dinâmica É lá embaixo E eu tô um pouquinho Mais ali em cima Sabe o que é duro Mano É agora Agora Peguei a corridinha Na Uber aqui Coitada boa Cara 20 conto 10km Tudo certinho Beleza Só que é isso O que acontece Muito aqui em Moro Gente Muito Muito O que acontece Muito A pessoa pega Coloca no endereço Tipo que nem agora Tava dando Quadra Eu devia ter pego Pra filmar Pra vocês De novo Mais um erro Não sei É do passageiro No mesmo tempo Uber Mas pô Dá pra Reajustar No dedo Ali também Aí Tava dando Não tenho o que fazer Nessas corridas A gente fala Que A gente tenta Fazer E Bicho Chapadão Tipo Seu valor Seu valor bom Aí O que acontece Eu comecei a falar Eu parei no lugar Certinho Foi pedido Localização O que que deu Localização Deu 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 Tava dando Quadra 15 Da rua Tal Aí a pessoa Me mandou Mensagem O que Dizendo o que Dizendo É Ah Então A quadra É 23 Eu coloquei 23 Só que Tá dando 15 Poxa Cara São 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 oito quadras Cara São oito quadras Então Assim É quase É praticamente Um quilômetro Que eu vou andar Mais Entendeu É muita coisa Em oitocentos metros E Aí 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 Pego Manda Assim Mando Né Passageiro Manda Ali Ah Não É Quadra 23 Tá Tudo Bem Só que Eu falei Eu não posso Ir Mais Com oito quadras A mais Vai ser outro valor Né Então Você coloca Coloca na localização Certinho Pra poder alterar O valor E Realmente Eu recebi O que é justo Aí Só que A pessoa Pega E Simplesmente Pô Não coloca Mano Aí É duro Aí eu espero Dar o tempo Dar O tempo Que tem que esperar Dar Cancelamento E cancelo Não tem jeito Não tem o que fazer Fala Galera É É Acho que Eu vou parar Em cara Agora Meia noite E 37 Cara Hoje Tá muito Fraco Cara Frio demais Lá fora Eu acho Que eu parasse 114 Comecei muito tarde Também 114 Na Uber Tô tocando nada Cara Aqui toca um pouco A 99 Essas coisas A 99 Muito 13 Você acha Que eu vou buscar Vou buscar 13km Tchau Tchau Fim Não Tô de boa Tchau Tô de boa Tô de boa Vou voltar 45 Só que também Vai me agregar Também Corrida é ruim Também Vou ver O que eu faço Aqui Pra mostrar Pra vocês Aí ó 70 42 Repete Corrida Tem que desconectar Fica até chato Cara Fica até chato Porque Só que vou mostrar Aqui Ó 70 42 É porque Eu tô começando Né Semana Agora Isso aí A gente Fiz 185 Reais Zomando As duas Meia noite Na verdade A última coisa Que eu fiz Agora Foi meia noite Dá até pra ver Na Uber Aqui Deixa eu ver A última corrida Que eu fiz Foi Só ver O histórico Aqui Ó Meia noite 3 Vai ser 17 reais Aqui E agora Deu aquela Morrida Entendeu Então Eu na verdade Trabalhei Até Meia noite Tô perto De casa Aqui Mais ou menos Entendeu Tô quase Que perto Do Sesc Então Pro B.A. é só ir embora Pra casa Meia noite Das 6 Praticamente Das 5 40 Meia noite Foi 6 horas Trabalhadas Tá ótimo 6 horas Trabalhadas Eu rodei Aqui Já fiz Baixo Aqui 8.0 Eu coloquei Esse etanol Esse etanol Não sei se a média Tá correta Tinha que medir No poço Pra ver se Realmente Tá batendo Mais 136 Tirando 9 Eu bati uma latinha Agora Mas aí Conta também Fiz 127 128 KM Pra fazer 180 R$ 120 Vai Se põe Aí Mas tira 9 Aí É mesmo 127 127 127 KMs Pra Eu rodei Pra fazer 180 R$ Hoje Tava ruim Minha média De KM Hoje Foi baixa Mas Nem todo dia Vai ser bom Nem todo dia Vai ser bom E hoje Foi um dia Ruinhinho Tchau Bom É isso aí Gente Hoje Hoje Eu vou Hoje Eu acho que Eu vou parar Nesses 180 Reais Aí Eu Tô pensando Eu vou num poço Aqui Pra fazer O fechamento Com vocês Aí Se eu Completo Esse tanque Aqui E Vou embora Pra casa Que acho Que já Só se Tocar uma Corridinha Muito boa Ali Pra um Começamento Porque tá Nossa Muito frio Aqui O pessoal Tá escondido Eu falei Se tivesse Começado Começado Umas Duas Três Hora Antes Ainda Dá Pra ter Fechado Aí Uns 250 Até Aí Estudar Fazer Os 300 Começasse Meio Dia Duas Hora Comecei Tarde Então Assim Hoje Realmente Deu Deu Meio Deu Meio Ruin Assim Vamos Ver Quanto Que Eu Fiz Aqui No Nossa Só Que Opa Acredito Cara Se eu falo Assim É uma coisa Com parada Mas é uma coisa Com parada Boa Véi A stopcube Às vezes Ela me regaça Me regaça Dá Opa Aqui Vamos 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 A gente Resumindo Aqui Fiz Os Continhos Aqui Em cima Aqui Eu Fiz 70 E 42 Na 99 114 51 A Uber 184 93 Total 85 Vai Menos 56 Aqui Tá Errado Porque Eu fiz 56 Aqui O cara Arredondou Acabou Dando 57 O cara Deu Aquele Clique A mais Mas Eu Gaste 56 Reais Mas Tudo Bem Vou Deixar 57 Porque Acabou Dando Aquele Clique A mais Que Eu Não Gosto E Aí A média Ficou Em 7 80 48 Quase Aqui 8 Né Praticamente Quase Que bateu A média Como O cara Clicou Lá Deve Ter Dado Essa Diferença Na Bomba Por causa Do Mas O V Power Não Funcionou Não O V Power Lá Que A Média Hoje Tava Fazendo Média 9 Meio 8 Meio Hoje 8 Mano Hoje Fiz Uma Medinha Bem Ruim E Achei Estranho De Colocar Do V Power Média No Shell Você Fala Que é Ilusão Gente É Ilusão Partiu Pra Casa Eu Não Vou Pegar Mais Coisa Não Bora Descansar Eu Falei Fiz 127 Aí Limpo Como Tá Aqui Embaixo Aqui Ó 127 Limpo Então Fala Pra Você Gente Valeu A pena Já O Dia Bora Fui Que Já É Uma Hora Aqui Fazendo Fechamento Aqui Mas Terminei Meia Noite Então Partiu Oi Gente Acabando A luz Tá Que Acaba O Víde Antes Bom Gente Agora Aqui Encerrando Chegando Aqui Em Casa É Isso Aí Gente Fechei Aí Realmente Um Dia Bem Abaixo Mas Nem Todo Dia A Gente Vai Né Conseguir Fazer Bons Ganhos Final De Mês Tudo Mais Cansasse Também Comecei Muito Tarde E Tudo Veio Né Aí Aconteceu Essas Coisas Aí Tipo Meu pneu Tava Muxando Então Fui ver Se Era Realmente Um Problema No Pneu Na Válvula Mas Era Problema Na Válvula Só Puxar Ali Mas Aí Cabei Conversando Ali Ficando Conversando E tal Tipo Pera Minha Carteta Então Assim Fui Começar Bem Bem Tarde Ali Né Pra Ter Troco Aqui Comecei Quase Seis Horas E Ainda Deu Pra Fazer Em Seis Horas Seis Hora E Pouquinha Aí Quase R$30 Aí Limpo Então Pra mim Tá Bom Não Foi Todo Dia Perdido Se Perdido Mas Eu falo Um dia Pelo Outro Então Vamos tentar Recuperar Isso Aí Na Quarta Feira Né Porque Amanhã Não Trabalho Amanhã Bato Bola Sou Filho De Deus Também Então Aí Deve Pegar Firme Na Quarta E Quarta Quinta E Sexta Sábado Né Pegar Depois Pegar Um Se Consigo Fazer Um Que Assim Final De Mês Vai Ser Bravo Talvez Final De Semana Né Dá Uma Pegada Na Quinta Sexta Sábado Assim Ou seja Mas Na quarta Feira Quando eu Voltar Ainda Vai Ser A gente Vai Ter Que Roer Osso Gente Pessoal Aqui De Bauru Aqui Vai Assim Final De Mês Frio Enfim Baixa Demanda Demanda Mais Gente Na Rua E Realmente Vai Ser Assim Mesmo Não Tem Jeito Mas Eu Não Estou Reclamando Não Gente Eu Acredito Que Eu sou Aquele Cara Bem Otimista Sabe Sempre Vejo Entre O Copo Meio Cheio Meio Vazio Eu Vejo Meio Cheio Entendeu Então Pra Mim Meu Mês Minha Meta Praticamente Tá Batida Então Que Vier Agora Aqui É Louco Então Partiu É Vou Tentar Fazer O máximo Que eu Posso Pra Ter Uma gordurinha Até Final Do Mês Nessa Semana Mas Eu Acredito Que De Pra Fechar Até Bem O Mês Legal E Acredito Que O Próximo Mês Seja Aí Começa O calor Direto Aí Acho Que Chuva E Tal Seja Um Mês Até Começa A partir De Agora Setembro Começa A ser Daquele Degrauzinho Um Outro De Aplicativo Aí Eu Acho Que Tem Que Aproveitar Então Acho Que É Isso Aí Gente Tem Que Clamar Não Foi Muito Bom Aí O Dia Foi Bom Não Foi O que Eu Esperava O dia Talvez Mas Eu Falei Vou Tentar Fechar Os 200 Quase Dava Até Pra Fazer Tinha Uma Coisinha De 20 Quanto Que Dava Pra Terminar Ou De 15 Que Dava Pra Fechar Os 200 Ah Falei Ah Não Deixa Pra Lá Eu Falei Não Vou Por Todos Lados Tava Abastecendo Ali Já Também Desligar Descansar Editar Vídeo Eu Tenho Vídeo De Traz Roupir Rada Pra Editar Depois Esse Aqui De Ganhos Aqui E Gente Não Esqueça De Escrever No Canal Dá Um Like Compartilha Toca No Sininho Passe As Notificações Dá Uma Força Pra Nós É Difícil É Suado E Não Custa Nada De Graça Não Estão Pagando Nada Pra Ver Um Conte Bacaninha E Fala Aqui Nos Comentários Que Vocês Têm Dúvida Eu Vou Tentar Fazer Então Vou Tentar Fazer Uns Videozinhos Talvez Amanhã Na Fazer Uns Videozinhos Assim Mais Informativos Assim E Da Minha Opinião Sobre Sobre Isso Sobre Carro Alugado Vou Fazer Um Video Primeiro Sobre Isso Sobre Carro Alugado Financiado E Quitado Para Bauru Porque Tem Muita Gente Que Fala Né Isso Para Capital Vou Tentar Trazer As Coisas Para Bauru Tá Que Que Eu Acho Que Eu Penso Aí Eu Trago Para Vocês E Posso Aqui No Canal Tá Bom Um Grande Abraço A gente Que Está Me Acompanhando Deus Abençoe Muito Vocês Que A cada Like A cada Visualização Deus Possa Lidar Em Dobro Tudo Mais Enfim Só Gratidão Espero Crescer Cada Vez Mais E Lembrando Também Perguntaram Para A live Também Para Me Fazer Ao Vivo Os Vídeos Então Eu Acho Assim Difícil De Fazer Os Vídeos Ao Vivo Primeiro Que Eu Não Tenho Mil Escritos No Canal Então Não Consigo Fazer Esses Mil Vídeos Ao Vivo Vídeos Perdão Esse Vídeo Ao Vivo Então Assim Mas Daria Para Fazer Lives Assim No Meio Das Corridas Assim Tipo Fazendo Uma Coisa Ali Fazer Uma Live Tal Entre As Coisas Diz Outros Porque Assim Como Passageiro Não Dá Para Fazer Live Eu Acho Que Vai Estar Filmando Aqui O Passageiro Talvez Assim Um Passageiro Outro Que Permita Fazer Uma Live De Uma Conversa Seria Bacana Ou Fazer Lives De Corridas Assim De Onde Eu Estou Conversar Com Uma Galera E Tal Mas Primeiro Tem Ter Mil Inscritos De Fazer Algumas Lives Dá Para Fazer Sim Porque Tem Cortar O Dia Muito Cumprido Para Fazer Live Mas Tentar Fazer Editar Um Pouquinho Mais Rápido Também O Canal Beleza Gente Bom Fui Que Já Teus Sete Minutos Aqui Vai Ficar Grande Para Você Assistir Também O Dia De Hoje Bom Mais Um Dia Com Um Três De Aplicativo Vencido Bora Bora Descansar E